Tudo o que vive, vive, pessoas e estrelas, olhos e óleo, anebas e sol. O coração e a circulação de um número infinito de mundos, nossa visão, um conjunto perfeito, dois olhos, o terrenal e o espiritual. Se convertendo em um universo está vivo, como um animal. A pedra pensa e é sensível em as plantas e as bestas e as pessoas. Uma estrela brilha e pede para ser vista. A respiração, os olhos, os ouvidos das gentes, unidos com a respiração. Os olhos e ouvidos do universo, olhos e óleo. Tudo o que vive, vive. Pessoas e estrelas, olhos e óleo, anebas e sol. O coração e a circulação de um número infinito de mundos, nossa visão. Um conjunto perfeito, dois olhos, o terrenal e o espiritual. Se convertendo em um universo está vivo, como um animal. A pedra pensa e é sensível. A pedra pensa e é sensível e as plantas e as bestas e as pessoas. Uma estrela brilha e pede para ser vista. A respiração, os olhos, os ouvidos das gentes, unidos com a respiração. Os olhos e ouvidos do universo, olhos e óleo. 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 Obrigado.